A morte de Valdemir Mignone pela justiça federal e a minha morte foi contra o outro. O União é a responsabilidade de Temp T. Prendeu, tem que ser uma cunha, né? Não mata o Vitor Simão já foi um italiano, morte em 1909. Para mim a formação da Rádio Apalô. Olha esse ponto, tem uma coisa pra vocês hoje, entra aí com Chico Louro, Estrada, Rimão, Estrada da Liga. E é isso, hein? Na interpretação da Orquestra Pia Renta de Viola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL